Para modernizar o sistema de comunicação da sua empresa, procure a Vitel, que tem promoção especial. Inclusive você que está querendo modernizar também no sentido de trocar o KS pelo micro PABX ou PABX, eles têm sistema de locação também, né Reinaldo? Exatamente. Como é que vocês fazem esse sistema de locação? Nós temos planos de 12, 36, 48 meses de locação, com ou sem opção de compra. É, vale até a pena a pessoa entrar em contato com vocês, porque isso pode ser trocado, dependendo da modernização do equipamento. Isso, se a pessoa já tem um equipamento instalado em casa ou na empresa, a gente faz uma avaliação e aceita como parte de pagamento. E os acessórios também completos para a sua residência, a linha de telefone celular e os acessórios também. E eu queria dar um preço de promoção, vamos começar com essa central aqui? É o Saturno 112HS, inicial de duas linhas e oito ramais, ela está por 750 URVs e eu aceito até três pagamentos. Até três pagamentos? Exatamente. Sem acréscimo, só pela URV? Sem acréscimo, só pela URV. O interessante é que você pode acoplar uma secretária eletrônica, telefone sem fio, um aparelho KS, onde você tem a visualização das linhas e o aparelho 411, que tem 10 memórias, 3 toques de campainha e ele é decádico e multifrequencial. E esse, inclusive, é o que está em promoção, né? É, esse a gente está fazendo por 45 URVs à vista ou até três pagamentos corrigidos pelo URV. Um aparelho com design bem moderno que você encontra aqui na Vitell. É, o importante é que toda a instalação é feita a dois fios e não agride o ambiente aí da tua casa ou do teu escritório. É, ficou muito mais fácil. A tecnologia avançada você pode utilizar tranquilamente. Aqui tem toda a parte de acessórios. Toda a parte de acessórios Motorola, todos eles originais, tá? Eu não trabalho com genérico. E aqui eu tenho um aparelho 550PT da Motorola por quanto? 630 URVs para pagamento também em três vezes. Em três vezes, 630 URVs da Motorola. E também todos os aparelhos da Gradiente para você com preço especial, inclusive o CP30. Isso, o CP30 é uma promoção especial, imbatível, ele está em 3 de 160 URVs. 3 de 160 URVs. Gente, faça um negócio aqui com a Vitell. Eles estão abrindo para você fazer o seu negócio também com o PABX, como eu já falei. Consulte que eles têm maiores informações. Alameda Barros 204, aqui em Santa Cecília. 825-4077. A gente tem estacionamento na Alameda Barros 66. Aproveite, a Vitell. 825-4077. A gente tem estacionamento na Alameda Barros 607. A gente tem estacionamento na Alameda Barros 608. 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 A gente tem estacion